Nós estamos aqui com o deputado Lafayette Andrada, o relator do texto do PL 5829, que veio aqui pessoalmente participar do movimento conosco para falar com todas as pessoas que estão aqui hoje. Deputado, obrigado por ter vindo, parabéns por estar à frente desse movimento há anos e dar um alô aí para o pessoal que está aguardando. Estão ansiosos, PL. É uma alegria estar aqui nesse trio, vendo essa multidão aqui, dando apoio ao PL. Não tenho nenhuma dúvida que em muito breve vai ser aprovado. A gente sente essa energia positiva. A grande maioria dos deputados está favorável ao projeto. Muito breve estaremos comemorando. Essa é a grande verdade. Muito obrigado, deputado, e parabéns de novo. Obrigado.